Hoje, como vocês podem ver, né, eu tô com um cenário referente com livros. Gente, como vocês podem ver, eu gosto bastante de livros. Esses daqui são todos os meus. Aí, aqui tem os livros da minha mãe. Ah, é para os adultos que me seguem. Olha aqui o que minha mãe também tem. Esse livro daqui, ó. Gente, hoje o livro vai ser de João e Maria de um... Vem ler comigo, como vocês podem ver, né, que eu vou ler um livro inteiro. Que isso todo mundo conhece, então eu já vou começar a ler. Mas antes, gente, vocês têm que deixar o like, se inscrever, comentar aqui, o que você quiser comentar. Que eu vou dar coraçãozinho, eu vou comentar para você aí, que tá bem atrás da telinha, não sei o que, porque tem muita pessoa, né, então... Então vamos começar? Olha aqui, ó, gente. Aqui é a capinha, vem com glitter. Gente, eu vou ler para vocês. João e Maria. Era uma vez dois irmãos, João e Maria, que viviam em uma casinha com seu pai. Um pobre lenhador e sua malvada madrasta. Há muitas bocas para alimentar a que madrasta falou ao lenhador certa noite. Madrasta falou ao lenhador. Leve as crianças para longe, tão longe que nunca possam achar o caminho de volta. Ao ouvir essa conversa, João saiu de casa, encheu seus bolsos com pedrinhas e voltou para a cama. Ai, mãe, eu já sei, viu? Eu vou virar assim. Isso é que eu termino de ler, depois eu vou mostrar, porque meu braço fica doente, né, gente? No outro dia, o lenhador levou João e Maria para a floresta. Quando passavam pelas árvores, João jogava as pedrinhas pelo caminho. Quando menos esperavam, as crianças encontraram-se sozinhas na floresta. O lenhador havia ido embora. Como João havia jogado as pedrinhas pelo caminho, ele e sua irmã conseguiram voltar para casa e entraram por uma janela que estava aberta. Quando a madrasta descobriu que João e Maria tinham voltado, ficou furiosa. E ela os deixou trancados o dia inteiro, somente com um pouco de água e um pedaço de pão velho. Muito triste, né, mãe? Né, gente, essa parte? Gente, sempre que eu estou falando assim, mãe, é porque minha mãe está gravando, mas ela é a produção de todos os vídeos. Quando amanheceu, o lenhador levou as crianças para a floresta novamente. João, porém, não tinha mais pedrinhas. E então, enquanto passava pelas árvores, ele deixava uma trilha de migalhas de pão para marcar o caminho. Logo, as crianças ficaram sozinhas, porém, o garotinho havia se esquecido de que os animais famintos da floresta poderiam comer as migalhas deixadas por ele. Sem saber como voltar, eles vagaram pela floresta, depois de andarem muito. Chegaram a uma casa estranha. Isto é chocolate? Disse João. Isto é glace, exclamou Maria. Famintos mais encantados, os irmãos começaram a comer partes da casa. Aqui é o glace, eu acho, né? Acho que é o glace, porque foi Maria que falou. Glace e isso daqui, então, deve ser chocolate. Aquele chocolate que a gente passa a cada morango por cima, que fica muito gostoso. Muito bem, disse uma mulher que os espiava, então vocês gostam de doces. Entrem, comam o que quiserem, ela falou, infelizmente. A casa de doces pertencia a uma bruxa, e João e Maria as iam caído em sua armadilha. Você está muito madrinha, disse a bruxa, transcâmbio, em uma gaiola. Você precisa engordar para que eu possa comê-lo, e você fará o serviço. Sua de casa, ela disse a Maria, depois se tornará uma refeição também. Aqui é a bruxa conversando com eles dois. Não está pensando em duas bofechinhas daquela que a gente vê na televisão? E a do João, mais ou menos, né? Todos os dias a bruxa olhava o dedo de João, como... Enxergava. Enxergava com dificuldade. Ela não percebia que, na verdade, o menino lhe mostrava um osso de frango, muito magro. Quando você vai engordar, ela questionava um dia. Um dia, a bruxa se cansou de esperar. Acenda o forno, ela disse a Maria. Teremos, garotinho, assado hoje. Quando a bruxa abaixou para ver o forno, estava quente o suficiente para Maria. Deu-lhe um empurrão e fechou a porta do forno. Finalmente, livres, as crianças ficaram na casa comendo dos doces. Depois de alguns dias, encontraram um enorme ouro de chocolate cheio de moedas de ouro. Vamos levar o tesouro para papai, disse João. Os dois irmãos saíram pela floresta e conseguiram encontrar o caminho de volta para casa. A madragem da malvada partiu com raiva. Então, João, Maria e seu pai viveram felizes para sempre. Gente, ah, esqueci de mostrar. Ele está fazendo o bicho. Aqui é a bruxa, gente. Mostrando aqui o negócio. Tapando assim. Não, deixa que eu acendo o forno, Maria. Isso, né? E aqui é João e Maria com o pai deles e o outro, né? Gente, para terminar o vídeo, eu quero mandar um grande abraço para a minha professora Angela, se você estiver me assistindo. Tô com muitas saudades. E muitos abraços também. Gente, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, ativa o sininho, ativa o sininho. Gente, eu fiquei meio doida, né? Mas também, né? Eu acho. Então, tchau, gente!